Chega de Capitães Pode dar win na vitória Pode dar win na vitória E tem 70% na derrota Que isso Então vambora Deixa os 6 ai então Entra ai foda-se Vai dar um dano nesse cara aqui Mandar um joinha e dar uma dançada Agora vamos de segundo round minha tropa Pra cá Caissa pra cá meu menino Vem pro seu time meu princesa Para não família aqui nós compra até o final mano A gente tem Olaf nível 1 e Lissandra Tá ligado? Não precisei gastar Ignite Vou salvar meu brother e vou tacar Ignite Nesse vai no auto ataque Já vou dar base pra comprar item Não vou enrolar 2 kills na mão do carry beleza? Valeu filho obrigado ao vini Valeu pelos 2 meses de sub com nós filho Caralho a lupou o sign esse nível 1 mano O cara quebrou minhas pernas mano Morreu Ele tem flash né Então não morreu Tá Flash é Z mano Perfeito é isso Um grab e um flash Nível 2 aqui é win Eu preciso lembrar que a Soraka tá de Sainz Que isso família olha esse sup mano Que que é isso véi? Que porra é essa mano? Eu puxei os dois mano Killzinha nos dois véi Que que é isso véi? Tô sentindo que eu tô energizado Viu galera ó Eu tô energizado ó Cuidado Toma cuidado aí Flash Ok Ok Flash e Soraka né galera Vambora E o EZ tá aceita bem que eu tô ligado Toma espetada doidão Que hoje eu tô 100% Grebe Grebezinho aqui no Minion Só pro Minion ficar esperto Esse EZ é louco mano Que porra é essa véi? Desse Kaleck que esse cara deu Você não morre não Kaiça Só dá dano que você não morre mano Aí fiz questão de dar espetada Se eu não desse Se eu não desse esse espetado O cara ia morrer Não ia mano? A Kaiça? Ia? Não ia? Também acho que ia mano Pô só que eu tô pegando a skill toda hein véi Trolei Devia ter ido no EZ mano Agora eu vou apanhar pra porra ó Mas tá de boa Porque meu boneco cura vida né mano Alivio a wave E vou pra cima de novo ó Meu Deus Ai acho que é do nosso time No limite essa play foi e não foi véi Caralho véi Tô sentindo que eu tô muito energizado véi Que porra que tá acontecendo mano Cês tão ligado galera? Quando cês acordam e cês tão meio energizado assim mano Pronto pra trocar uma porrada Pronto pra morder e dominar o mundo Foda-se Tô sentindo que eu tô energizado aí viu Até o drop tá vendo? Esperando ela gastar o silence tá ligado? Aí ela gastou o silence Agora nós pegamos esse safado Bem de boa galera Bem de boa mano Não tô vendo muita dificuldade Aí aí mano O cara não vai deixar eu farmar o negócio mano Eu já perdi umas 4 catapas mano Não deixa eu farmar velho Acho que isso aqui é uma play bem forçada inclusive Mas let's go Eu gosto até disso Só pra dar uma assustada aqui Me dá ali completa na bocada Pulinho Agora eu ligo a invisibilidade e pego mais um grab aqui O Kong da bot deixa quieto Tô doidinho pra fazer play mano Doidinho mano Doidinho 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 Não consigo ajudar ele muito infelizmente Tô sem cooldown velho Talvez eu saldo esse Ez tá ligado? E aí galera, rolado Tava na cara, o NT O nem tentou Ó, botou um arco no meu corpo ainda Esse cara tá me tirando Demorou? Acho que eu não demorei não Ele ia flashar o R de qualquer jeito Eu acho que era melhor esperar o Ignite Acho que vou voltar na hora Mano, eu acho que eu podia ter matado esses caras Só que eu fiquei com medo de fazer merda Ufa Nossa Que Que isso, isso aqui foi muito clean Cara Nossa, essa foi pica, não foi? Não, essa foi Para, para, para Para, 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 para Tudo Você já deixou o like E deixou aquele comentário Nem que seja rosinha, meu docinho Vou pensando aí, mano Vou pensando no decorrer Não é ver de qual Toma esse stun aí, seu safado Pera que não vai dar em nada E eu vou morrer, né? Tá Pô, meu boneco morre muito rápido, né, velho? Eu morri Eu morri, parece que foi num, olha lá, um barril, um auto-ataque Um W, Q Não, teve Qzinho dela também, né, velho? Pô, o cara já tinha item fechado Óbvio que ele me dá de cara, né, velho? NA Vou dar o R Ai, eu queria dar um dano antes de morrer Se meu dano saia, ele morria, velho Boa, 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 boa Continua Boa, garoto Caralho, esse jogo tá uma putaria, hein, mano Nasce, mata, nasce, morre E batei dois no R ali, né, mano? Ó, total de ouro compartilhado com aliados 915, mano Mano, 915 não é pouco, não, velho? Porra, eu apertei R essa partida aqui No mínimo umas 15 vezes, velho Agora eu só preciso pegar a catapa, mano Vamos ver se meu ADC é humildinho Deixar uma catapa Calma Catapa Ai, não consegui, velho Preciso divisão, mano Que eu executo esses caras Ai, que safado Jogou muito bem, velho Pena que eu não vou morrer Mas jogou bem Pô, eu só quero executar os caras ali, mano Que tá low, brother Nice Ficou alguém mais low Não sei se foi alguém low Vou nem brincar Perder esses caras, mano Esse que é o scavenge Eu? Ixi Mano, vou fazer Caramba, não consegui decidir meu item, mano Vou pegar a dracitar mesmo, mano Só por causa da invisibilidade, tá ligado? Pá, fico o invie E vambora, né? É solo kill, né, mano? O bagulho vai acabar sem... Oh Que isso, louco? Passa esse gold pra cá, fi Tem um R ainda, galera Quero usar esse R, mano Ah, mano Queria usar o R, velho Passando alguém por aqui Quase que eu peguei na bilela dele Tem só um slow ali Estou nem... Que? Ah Para de brincadeira, mano Essa Leblanc aí, velho Pô, vou ter que fazer MR, mano Que isso, velho? Pô, e a build dela nada demais, mano Pegou esse item aqui E vai fazer um Rabadon É isso Pegou Ludens, né? Acho que esse jogo Nós tinha que estar estacando dragão, hein, mano Puta, Olaf Caralho O cara não quer lutar, mano Aí, garoto Já vira atrás aqui, ó Oxe O cara sumiu? Babaz Eu, seu folgado Cara folgado Da porra Esse aqui eu errei Mas tá de boa Ixi, ele foi a pupit, porra Eu pego ele também, mano Uh, erramos Tá, era pra ser Baron Isso, não, mano Lissando sem mana Mas tem TP É Baron, mano O Olaf e o rapaz lá Pode startar, mano Tem que ser Baron, mano Vambora Nice Pegamos Stunate, tabela pra nós Eu pego esse EZ aqui também, mano Vou flashar pra não morrer Flash Da visão que eu pego Vai, não Ah Pegou Peguei safado Na hora, hein, mano Ô, nós busco Safado mesmo, mano O cara tá sendo safado Nós vai buscar ele, mano Fala, Cedrinho Tá bom ou nada, meu nido? Bom dia pra Carol Ali também, ó Ah, acabou, galera Que isso Que isso Que isso Ó, a novinha gostosa Falou que eu tô docinho Ai, não é possível É, tá vendo a brincadeira? E aí, galera Primeiro do dia de pai Que assim já tá valendo, mano Já tomou essa bomba aí, mano Acho que foi bom, hein, velho Jogão, hein, velho Ó, 12 mil de dano Quantas kills que a gente pegou? 12 kills, hein, mano E aí E aí E aí Tchau, tchau.